Seja bem-vindo a mais um vídeo feito no meio da natureza para podermos falar da nossa moçambicanidade. No vídeo de hoje eu vou te dar 5 razões, parte 2, para você poder vir visitar Moçambique. Mas o contrário daquilo que eu falei no vídeo passado, que se não viste, está aqui na descrição o vídeo, é só clicar para poder assistir ao vídeo. No dia de hoje eu vou te falar de 5 coisas interessantes que podes fazer aqui em Moçambique, assim que planificares, é vir cá para Moçambique dar uma voltinha. Uma das coisas que eu estou a gostar é a vossa interação com os meus vídeos. Apesar dos números não estarem na grande coisa, eu tenho a certeza que se eu continuar gravando vídeos diários, nós vamos chegar lá e vai ser interessante ter esses números bonitos aqui, visualizações elevadas no caso. Eu não sou muito de levar muito tempo, meu nome é Beleza Moussa, eu falo de Moçambique para o mundo e você está muito bem-vindo a este vídeo. Razão número 1, o surf. A primeira coisa que tu podes agendar fazer aqui em Moçambique é o surf. As nossas praias são praias... Opa, estou a levar de mosquito aqui. Epa! As nossas praias são praias muito bem organizadas. Algumas com ondas calmas e outras com ondas muito agressivas. As ondas agressivas são típicas para poder se fazer o surf. Aqueles que sejam amantes do desporto surf, quando chegam esse momento gostam. E quando é momento de onda calma, maré mais amigável e tudo mais, ficam nervosos, tipo Ah, eu não vou poder surfar e tal. Então, Moçambique, só para poder te abrir os nomes das praias. A praia da Macaneta, na província de Maputo, é ideal para o surf. A praia de Závora, no distrito de Inharim, na província de Inhamban, na zona sul de Moçambique, é ideal para o surf. A praia do Tóf, na província de Inhamban, região sul de Moçambique, é ideal para o surf. Ainda não conheço as demais praias, mas eu estou com planos de viajar por esses lugares e filmar da melhor maneira possível, contando desde histórias óbvias até as não óbvias, com vista que você possa sentir a coisa mais próxima a ti. Então, o surf é uma das coisas que aqui está garantida. Traga a sua prancha, vem para cá, abraça Moçambique, abraça o verão, independentemente da estação do ano, sempre há ondas no mar. Razão número 2, irmão, artesanato. Aqui os nossos artesãos são tão talentosos, de tal forma que as suas obras são obras que quando tu tocas nelas, sentes como se aquela coisa tivesse passado por algum lugar industrial e tudo mais, mas tu quando olhas para aquela coisa, perguntas à pessoa, ela te diz, isto aqui foi feito à mão. E tu sentes o valor da coisa. E uma coisa que eu gosto é que alguns desses artesãos colocaram os preços dos seus artigos em dólar. Então, a moeda nacional, ela oscila. Se tu fores comprar em meticais, aí vai oscilar muito. Mas se tu fores pagar direto em dólar, se eles dizem 12 dólares agora, vai ser 12 dólares o ano inteiro. E os internacionais, os estrangeiros, são os que mais compram. Porque essas coisas existem em demasia cá para nós. Razão pela qual, tu sabes, né? Quanto mais circula uma determinada coisa, menor é o seu valor. E quanto menos essa tal coisa circula nesse tal lugar, maior é o seu valor. Então, as coisas, as artes aqui, circulam tanto para nós, nas nossas caras, de tal forma que nós não sentimos o valor delas. Mas aqueles que são de fora de Moçambique, costumam sentir o valor delas porque essas tal coisas não circulam tanto nas suas nações. Então, artesanato, amigo, é uma coisa que você tem que vir apreciar aqui em Moçambique. Número 3. A história documentada de Moçambique. A história documentada de Moçambique é uma coisa muito interessante porque Moçambique só começou a registrar a sua história a partir de quando o português entrou em Moçambique. Não que nós não tivéssemos história antes disso. Temos história. Só que a história documentada começa exatamente a partir de quando Portugal entra em Moçambique. Tanto é que aquilo que aconteceu antes da entrada dos portugueses só está em memórias, não está em livros. Mas as coisas que aconteceram depois que Portugal, depois que o português entrou aqui em Moçambique, estão documentadas essas coisas. E os documentos feitos, pelo menos pela parte portuguesa, visavam defender os interesses dessa mesma malta. O mesmo acontece nos 10 de hoje. Não vamos tapar o sol pela peneira. As histórias... Moçambique continua sem esses que registram, sem aqueles que escrevem as coisas e tal. Ou se existem, não são devidamente remunerados. Então acabam sentindo falta de tesão em fazer as coisas. Mas devia ser o contrário. Devíamos abraçar as nossas coisas e escrevermos as nossas histórias da maneira mais nácio possível. Só que infelizmente as coisas não são escritas. E é lamentável. Quando tu vais ao Google e procuras alguma coisa sobre Moçambique, não existem blogs que escrevem, não existem sites que escrevem, até agências de viagem pouco investem na escrita a respeito dos locais. Eu também estou a pensar em começar a escrever, mas o problema é que ainda não tive tesão suficiente para poder começar a escrever. Então, existem essas histórias. Se tu circulares por Moçambique, tu vais encontrar Moçambique. Não vais contar tanto a história de moçambicano sem meter o português. Tem em Nambane, por exemplo, que é por onde se diz que entrou o primeiro português aqui em Moçambique. Tem lá muitas coisas. Desde o carro que se diz ter sido o primeiro carro a existir aqui na pátria. A história da escravidão. Lá no museu. Tem um museu que conta essas histórias. Então, entra aqui na pátria e busca essas coisas. Número 4. Vais pescar aqui na nossa pátria. Se tu vieres e entrares em alguma instância e depois procurares aqueles manos que sejam guias turísticos para poderem te levar para os lugares e falares com eles para te levarem para pescar, eles vão te levar para pescar com azol. Se tu não quiseres pescar com azol, te levam, negociam com o pessoal da pesca e tal e te levam com os pescadores, vais direto ao alto mar para ir sentir o puxão da rede. Isso dá uma adrenalina tal que eu te aconselho a levar de uma GoPro contigo que é para poderes gravar esses momentos e dividir esses momentos com a tua família. Isso é muito nice. É tão excitante de tal maneira que tu consegues sentir que estás num lugar onde estás a passar as tuas férias de verão da melhor maneira possível. Então, a pesca aqui é uma das coisas que acontece de maneira tranquila. Em rios pequenos vais tirar peixes pequenos assim, mas em praias vais tirar peixe grande. Peixe às vezes do meu tamanho, não, para ser um pouquinho exagerado, mas um peixe grande que seja um peixe digno da sua atenção e do seu mastigar. Então, faça isso, meu amigo. Coloca na sua agenda essas coisas. Eu não minto, falo verdades. A quinta coisa que vais fazer aqui quando vieres ou que deverás fazer é procurar feiras de carne. Aqui em Moçambique, a dada altura, os distritos das províncias, no caso em algumas províncias, em alguns distritos dessas províncias, organizam-se feiras de carne. Por exemplo, o distrito de Mabalane, no norte da província de Gaza, região sul de Moçambique, organiza de tempos em tempos feiras de carne. Lá produz-se muita carne bovina e essa mesma carne acaba meio que tendo pouca afluência. Tipo, o pessoal não liga para carne e tudo mais porque lá quase todo mundo é criador e tal. Então, organiza-se essa feira que é para o pessoal que não consegue ter carne a um preço mais baixo dos outros lugares, incluindo os internos, poder ter acesso à carne barata nessas tais datas. Então, abatem-se quilos e quilos ou toneladas de carne e essas toneladas de carne são colocadas à venda para todo mundo. Então, uma vez ser feira, eles te dão, às vezes cozinham, tu podes comer carne, como é que é, as miudezas da vaca e tudo mais. E não só podes levar a carne para poderes levar lá para casa. Tem som, tem música, digo som e música, é quase a mesma coisa, mas tem música para dançar, tem bebida para tomar, tem refeições que se fazem nessas feiras e tu não passas fome e degustas de tudo quanto existe. E não só as feiras gastronômicas que aqui são organizadas, são excelentes coisas. Então, essas são as cinco coisas que eu entendo que sejam excitantes aqui na nossa pátria Moçambique. Se tu vieres cá para Moçambique, venha pensando nessa cena, em passar por esses lugares, sentir essas experiências. E essas cenas que eu te digo, são coisas que não vais encontrar nas cidades, vais encontrar nos campos. Que tal? Diga-me uma coisa. Está valer vir para Moçambique? Está valer vir visitar Moçambique? Estás a sentir a conexão entre tu, teus interesses, teus desejos, teus sonhos, teus planos, tuas metas em Moçambique? Achas que Moçambique pode satisfazer a essas expectativas que tu tens? Então, vem para cá para vir tirar a prova. Gostou deste vídeo? Então, vamos lá fazer assim. Se estiver a gostar dos vídeos daqui de casa, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, que é para poder continuar recebendo notificações de vídeos novos. Não se esqueça, eu dependo do teu compartilhamento também. Por agora é tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.